Oi gente, eu vim gravar um vlog, hoje eu vim gravar um vlog, hoje eu vim gravar um vlog, pode fazer assim porque toda muita gente aqui é pra fazer um problema, mas como sempre, minha irmã cai lá, mas aí eu também vim com a minha mão. E agora a gente também tá aqui na lojinha, casa de lojinha de mamãe, mamãe, ela tá querendo ir pra Leque, pra minha decisão, Tarelara no caso a gente, né? Tá aí, né? Uma cabezinha que eu tô reclamada. Gente, a gente tá aqui na casa de loja, ah não, na casa de biscoito, é a casa de biscoito. E aqui é uma loja, minha irmã, gostou de entender, que vai dar para a cereal, comprar uma casa de biscoito. Gente, eu comparto isso aqui, eu levo umas coisas para eu preparar para o urbano, só que não alguém entende, é muito bom isso. Minha irmã parede mais uma loja, como de costume. Olha, meu, eu tô jogadando, então, posso esquecer. Usa só esse manequim. Para usar, como eu falei, mentira, a gente tá falando pra ele mesmo, já era pra ele estar aqui, há muito tempo. Minha mãe veio aqui comprando as minhas irmãs, não sei o que. Não sei se vocês sabem, mas eu quero muito macacão, querido. Aí, tipo, eu achei um super bonitinho aqui. Aí eu vim testar aqui. Gente, olha só, provei. Olha que graça, porque eu tô te chuteando, tá? Por isso que eu tava assim, calhada. Mas, tipo assim, olha que graça que ficou. Eu amei, eu achei muito lindo aqui. Ai, lindo. Gente, achei esse uma graça. Eu vou levar? Claro, porque ficou muito lindo. Troquei de roupa, então, esse aqui eu vou levar. Eu achei muito lindo esse, gente. Ai, essa câmera aqui tá muito boa. O quê? O que aconteceu? Agora eu tava procurando um sutiã sem alça aqui e não tento, pelo que eu vi. Gente, olha que graça esse de biquíni de criança. Tipo, muito lindo. Ai, lindo esse casaco. Gente, vim provar ele. Esse, olha que graça, que lindo. Deixa eu ver, deixa eu ver por isso. Deixa eu ver por isso. Deixa eu ver por isso. R$60,00 aqui. R$59,00 pra ver. Gente, olha que graça, ele já era muito lindo. Isso ficou perfeito. Eu vim aqui pra lá que achei que ia ficar apertado, mas ficou bom, ó. Agora a gente tá aqui procurando um chinelo. Não tem nem o tamanho legal de meu top. Eu tô vendo aqui, gente. Ai, esse aqui é uma graça. Ai, eu acho que esse aqui é do meu tamanho, gente. Olha, que lindinho. Não, ficou pequeno. É, ficou pequeno. Acho que um número a mais, fica do meu tamanho. Deixa eu ver. Esse aqui é o número 35. Se tiver o 36, é o meu tamanho. Tem até esse 34. Nossa. Eu não tenho. Tipo, eu gosto, mas aí não tem o tamanho. Esse aqui é graça. Só que não tem o meu tamanho. Vou perguntar aqui a mãe da loja se tem o 36. Porque nem o 35 e nem o 34 deu em mim. Aí eu vou perguntar a ela se tem o 36. Peraí. Ai, 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 ai. Olha aqui quantos. Um mundo. Gente, não tinha do meu tamanho. Então a gente vai lá fora pra esse tempo. Aqui não tem. Não adianta. Põe, né? Agora eu vou encontrar na minha mãe numa condição de sol. Gente, eu já liguei um brome material. Eu gravei, eu vloguei pra vocês. Mas, tipo assim, tem cada coisa linda. Tem que ficar doida aqui. Muita coisa. Muita coisa linda. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Gente, hoje a papelaria me deixa completamente louca. Tipo, tem muita coisa aqui. Tem no Larry Bug no Continuar. As borrachinhas. A minha mãe fica doida. Porque a minha mãe ficou procurando pra mim as imaginas da Larry Bug. Aí ela teve que comprar uma vermelha lá toda paia. E, tipo, essas daqui, gente, são muito lindas. Ah, aqui. Eu tinha um desse no ano passado. Que era um espelho, olha. Oi. E agora eu vou subir sem ninguém. Porque eu sou muito alônia. Cadê a bonita também? Esperando as bonitas. Tô cansada. E outra coisa, gente. Agora a gente tá indo pagar, tá? Agora é doido. Mas a fila aqui sempre tá grande. Porque ela não gosta de doido. Já veio? Ah, nossa. Já amolece. Opa. A bolsa que eu tava procurando. É isso aqui. Quer a cansa aqui? E a minha mãe comprou esse traque aqui, gente. Que é muito bom. Aqui, gente. Aqui. Eu amo esse corpo. E aqui? Ai. Achei. E a minha mãe que ela apaga. Ai. Ai, essa mulher tá lenta mexendo. Ai, ainda. Tô aqui no Powerhouse. Da Nandering. Tá? Não sei por que que eu vim aqui também, gente. Só pra não ficar no TED. Eu também teria um espelho. Enfim. Olha. Gente, nem parece que o meu cabelo tá prontos. Prontos. Enfim. Quando minha mãe e minhas irmãs e irmãs estão lá na fila, eu tô aqui sentada. Gente. Só pra achar que ela procurou. São 5h10 já. E agora a gente tá indo embora. Contra a minha mãe. Havana, oh, na, na. Half of my heart is in Havana, oh, na, na. He took me back to East Atlanta, na, na, na. All of my heart is in Havana. There's something about his manners. Havana, oh, na, na. Can you walk up without how you doin'? When you get to me. There's a lot of girls I can do it. But I can't wait without you. I'm gonna forever in a... Então, gente. Vamos estar aqui agora fazendo um negócio. Olha, achei. Olha, esse negócio de coisar o cabelo. Fazer D.F. Minha irmã. Olha, olha aqui, gente. Fazer D.F. Vou botar creme em água, olha. Olha. Gente, ela me ignora, definitivamente. Agora a gente tá subindo a troca de nada. Aqui na rádio que eu achei uma puta. Que cansada. Agora a gente vai embora. Tá? Antes de começar o vídeo. Essa daqui é a blusa que eu perdi no vídeo. Então, eu acabei de deixar quando eu fui gravar a roupa. Guardar a roupa. Então, gente. Ignorem os barulhos do fundo, tá? Já tem um tempo que eu cheguei e eu vim mostrar a vocês. As comprinhas, mais ou menos. Porque eu ia gravar um vídeo específico. Só que hoje a gente não vai lá comprar nada. Então a gente não comprou nada de mais. Na verdade, não era pra gente ter comprado nada. Só que aí minha mãe comprou essas coisas aqui. A gente sempre compra, né? Então, vamos lá começar. Então, mostrando, tá, gente? Talvez eu mostre os preços. Eu não sei. Mas as coisas aqui foram, tipo, muito baratinhas. Mas tem algumas coisas que eu acho que é da cara. Vamos começar pela coisa que eu tô mais amando de momento. Entendeu? Que é a coisa mais assim. Socorro. Que esse casal que eu mostrei pra vocês. Eu disse. Eu vou trazer. Acabei que eu trouxe. Olha. Ele é um moletom. E ele é da Mene. A Mene aqui. Mene. E ele é bem moletonzão mesmo. E é blusão com capuz. Rosa Mene. E ele foi R$59,99. Então, ele é rosa. Eu comprei um grandão. E aqui tem um casaco por baixo que tá no cabide. Tá no cabide. Vai guardar. Aí, gente. Eu também comprei esse shortinho. Que é muito lindo. Que ele é bem grandinho. Ele não é pequeno. Tipo, muito minúsculo. Não. Isso é bom, né, gente. É ótimo. Então, ó. Vim, vim. É. Tem esse detalhe aqui, ó. E ele foi em... Vamos ver. R$50,49. Isso eu acho uma facada. Eu acho caro. Aí, gente. Eu também comprei esse macacão aqui cinza. Tá cheirando. Cheira muito legal. Ele é cinza. Eu gravei a parte testando. E ele foi R$40,39. Ah, enfim. Ele foi R$39,99. Também comprei um preto. O mesmo macacão. Um preto. E ele foi... Deixa eu ver se é o mesmo preço. R$39,99. E o rosinha agora... Olha. Rosinha assim. E ele foi R$39,99. R$39,99. Aí... Pera aí. Deixa eu fazer aqui pra cá. Tudo bom. Tá. Gente. Eu tenho uma blusa azul dessa daqui. Eu comprei uma blusa azul dessa daqui. Só que eu não sei onde tá. Enfim, eu tenho uma azul dessa. Eu vou deixar uma foto aí do lado pra vocês. Caso eu acho... Eu acho. Provavelmente eu vou. Mas olha. É uma regatinha mesmo. Eu comprei ela na Hibeck. E ela foi... Provavelmente muito barata. Quanto foi, gente? Cadê o preço? Não. Não tem preço, gente. E agora? Aqui. Onde ficava o preço? Olha. Enfim. Provavelmente ela foi, sei lá. Uns 15. 15, 10 reais. Não sei. Aí eu também comprei essas daqui. Que eu tenho uma igual. Eu sei que eu fiquei apaixonada por essas blusas. Elas são muito... 10 reais. 10 reais as blusas. E olha isso, gente. Não tem uma dessas. Eu tenho uma dessas. Já vi. Eu sou apaixonada. Aí eu comprei também uma vermelha. A vermelha eu achei, sei lá. Muito top. Olha. E uma dessas cinza. E ela também foi 10 reais. Gente, então. Essas foram as minhas comprinhas. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. E dessas minhas comprinhas. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. E comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. Um beijão pra vocês. Tchau, tchau.